Fala meu amigo apostador, tudo bem? Seja muito bem vindo aqui ao canal, quem está falando aqui é o João Roque E no nosso canal aqui de apostas esportivas e loterias da caixa Nós estaremos trazendo aqui uma novidade para vocês Na verdade é quentinha aqui, para quem tem acesso ao sistema robô da loto Esse fechamento é especificamente para você que normalmente não acerta mais do que 7 ou 8 dezenas Já imaginou você selecionar 9 dezenas e se você errar as 9 dezenas o sistema vai trazer para você até 15 pontos? É isso que eu vou mostrar para você até o final desse vídeo Como é que você faz para errar 9 dezenas e acertar até 15 pontos utilizando o robô da loto O robô da loto funciona? É uma plataforma que eu já utilizo há 2 anos E pelo que eu vi no mercado tem mais de 60 mil pessoas utilizando esse sistema Se você é uma pessoa que gosta de jogar na loto fácil Tem um sonho de ganhar na loteria Essa aqui é a melhor ferramenta Como é que você faz os seus jogos hoje? É de forma aleatória? Então pare tudo o que você está fazendo agora e preste muita atenção no que eu vou lhe falar Eu vou mostrar para você aqui esse fechamento Esse fechamento foi lançado essa semana Já é um fechamento que foi testado e validado aqui pelos desenvolvedores do sistema robô da lota Primeiro passo aqui, eu não vou entrar nesse mérito porque eu não preciso fazer isso O sistema vai me passar todas as informações Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso Bom, eu tenho aqui os últimos 100 concursos O sistema já me passa de forma automática quais são as dezenas que mais saíram nos últimos 100 concursos E com isso, se eu quiser, eu já consigo dar da esquerda para a direita aqui E ir analisando algumas dezenas e escolhendo algumas dezenas Se você pegar o rastreador de frequência aqui Nosso rastreador de tendência, como você pode observar, ele analisa as frequências Olha as dezenas 16, dezena 17, dezena 9 Como que essas dezenas vêm se comportando, 19, 25 Então, se você fizer essa análise aqui Que eu não vou entrar no mérito porque o sistema já me passa tudo isso de forma mastigada Mas eu estou mostrando para você e para quem gosta de fazer as análises Você tem em mãos os últimos 100 concursos As dezenas que mais saíram nos últimos 100 concursos Você tem as dezenas que repetiram aqui No concurso 2347 Tivemos 8 dezenas repetentes 5 dezenas pares E 10 dezenas ímpares Então, tudo isso vai servir para você De informação, de dados estatísticos Para você montar os seus jogos Mas, como eu te falei, você não precisa nada disso Porque agora eu vou apresentar para você o fechamento IR9 R9 dezenas E tenha garantido até 15 pontos E sabe o que é o mais bacana? Você vai fazer, no máximo, aqui, 16 jogos O sistema vai gerar 16 jogos E eu vou mostrar para você agora Essa é apenas uma simulação para que você entenda essa dinâmica A parte mais importante do fechamento É essa parte que eu vou mostrar para você agora Então, você precisa se concentrar aqui Por exemplo, você selecionou 9 dezenas Eu vou selecionar aqui de forma aleatória 9 dezenas, como você está observando aqui E essas 9 dezenas 3, 6, ok? 23, 22, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Agora, eu preciso selecionar mais uma dezena aqui Uma dezena de maneira que essa dezena Ela não tenha sido sorteada Tá ok? Então, o que nós temos aqui? Eu vou colocar mais uma dezena aqui 12 Então, nós temos aqui Anota, deixa anotado Anota aí Porque esse é o passo mais importante É muito importante que você pare e preste atenção Nisso que eu estou fazendo aqui agora O concurso que nós iremos utilizar Será o concurso 2347 da Loto Fácil Para que fique claro o conceito Uma vez que você entende o conceito É a partir desse momento Que você começa a ter resultados com a Loto Fácil Então, percebam Selecionei Dezena 1, 4, 7, 10, 12, 14, 20, 22, 23 Deixou anotado aí Essas 9 dezenas? Então, eu vou para o sistema agora E vou pedir para o sistema gerar de forma automática Olha que fantástico Em questões de segundos Ele trouxe aqui para mim 16 jogos Já imaginou, gente? Com apenas 16 jogos Você conseguir acertar até 15 pontos na Loto Fácil O que eu vou fazer? Eu vou salvar Porque eu vou mostrar do começo ao fim Eu vou colocar aqui IR9 Para que eu saiba qual é O jogo que eu preciso apresentar O jogo que eu preciso mostrar aqui para vocês Olha que bacana aqui Esse sistema já salvou Olha que interessante Os mesmos 16 jogos Fantástico também aqui Eu tenho a opção de impressão Se eu não quiser preencher os volantes Porque é muito chato Ficar preenchendo 15 jogos em cada volante Eu posso jogar no Excel Para analisar quais jogos eu posso escolher Quais jogos eu prefiro escolher Porque se você não quiser jogar os 16 Você pode jogar alguns Mas o fechamento Ele é garantido Se você fechar os 16 jogos Você precisa Aquelas 9 dezenas que você escolheu O sistema está excluindo os jogos Dezena 1, 4, 7 Não foram as dezenas que eu coloquei lá 22, 23 As dezenas que eu coloquei O sistema está excluindo todas Como você pode observar E agora eu vou fazer a conferência Imagina o seguinte As 9 dezenas que você selecionou Se elas não estiverem no concurso aqui 2.347 O sistema vai trazer garantido aqui Até 15 pontos Olha que fantástico Olha que maravilha, gente Desse lado aqui Nós temos aqui o resultado Olha quantos acertos nós tivemos aqui Um acerto com 15 pontos 15 acertos com 14 pontos E o restante Acertou 15 de 14 E 1 de 15 Não é fantástico, gente? Esse sistema Robo da Lota É um sistema que praticamente Ele veio para revolucionar O sistema de loterias Então se você ainda não tem acesso Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link direto Para o site oficial do Robo da Lota Onde você poderá ter maiores informações Se você fizer da forma que eu estou Demonstrando aqui Se dentre as 9 dezenas que você selecionou Não estiverem Dentre as 15 dezenas que forem sorteadas O sistema irá trazer para você De forma garantida Até 15 pontos Como eu estou mostrando para você Nesse vídeo Tá ok? Curtiu? Dá o joinha Habilite o sininho E Se você achou interessante Na descrição desse vídeo aqui Não perca tempo Clique na descrição desse vídeo Aqui no link direto Para o site oficial do Robo da Lota Ok? Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E um forte abraço Don't tell me You believe that Are you just going to take that Or will you fucking fight that AUDIENCE clientele